A imagem impressionou motoristas que passaram pela BR-060 e também moradores de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A nuvem de poeira foi formada principalmente pela junção de vento e da terra arada, que está esperando chuva para o plantio. Naquele dia, nós tivemos aí umidade vindo da região norte do país e entrou ali na região sudoeste. Nós tivemos chuvas em Mineiros, só que não teve muita rajada de vento. Tivemos chuvas em Jatai e nós tivemos também chuvas em Rio Verde, mas em Rio Verde acabou se formando um sistema muito semelhante a uma tempestade. Então, nós tivemos rajadas de vento na casa de 90 km por hora, o qual levantou, através dessas rajadas que vêm no formato de curvilhão, levantou todo aquele pó ali das redondezas, das propriedades rurais, ali próximo ao Rio Verde. Essa imagem, até assustadora, está cada vez mais comum aqui no estado. Há três semanas, foi registrada em Santa Fé de Goiás. Chegou junto com ventos fortes e raios. Ao contato dessa umidade com esse calor, vai favorecer as pancadas de chuvas. Em alguns locais, ela pode sim se manifestar em formato de tempestade. Então, se a chuva demorar a chegar, a ventania, as rajadas de vento, vai levantar sim o pó, que realmente está em vários municípios, tem várias propriedades, a terra preparada para o cantinho, mas o solo ali está exposto. E a população de muitas cidades do estado, principalmente aquelas onde ainda não choveu e que a temperatura está alta, deve ficar em alerta, porque pode surgir novas tempestades, inclusive com nuvens de poeira. O corredor de umidade, que está vindo do sul do país, deve trazer chuvas para muitos lugares, mas infelizmente não serão aqueles dias prolongados. A expressão, em bom goianês, que está invernando, não vai ser usada por agora. Essa invernada ainda vai demorar um pouquinho, nós não temos ainda prognóstico. Aquela semana toda, com muita chuva e temperaturas bem mais agradáveis, por enquanto ainda não. Nós vamos ficar nessa alternância de sol e chuva, por enquanto, no estado de Goiás.